Fala galera, aqui quem fala é o Lucas e hoje vamos jogar Pig, mais as 100 players com o evento Efecção Cara, o meu vai tá uma travada, não, meu Deus, o meu já dá umas travadas com 6 pessoas, imagina com 6, meu Deus, é uma bagunça É, é uma bagunça, meu Deus Mas ok, bora, oxi Não, eu tenho tudo o que eu quero aqui Isso aqui não é dinheiro não Me dá, eu tô com a outra Trava Não, velho Não, velho, eu vou comprar tudo de uma vez Não, peraí Chegou o Dino Pig já aqui Não, acho que não, é, não chegou Eu vou usar o... Tiger, não Não, dog, eu vou usar, eu acho que a teacher, a teacher é boa Sei lá Tá, vamos jogar, né Meu Jesus amado Nó, nó Olha lá, ó Olha o travo Olha isso Gente, mano Que isso Caramba Cadê a... Cadê a... É não o fim, velho Olha lá, ó o travo Mano, o meu não tá Olha isso Olha o quanto de gente tem aqui Gente, meu Como que deixa uma situação dessas Como é que os caras subiram ali? Como eles subiram, eu já não sei Mas como... Quem que vai abrir a porta aqui? Alguém Morreu já Mano Nossa, o meu tá lagado pra caramba Galera Eu já falei, galera Nem o Jesus amado Olha isso Mano, tem pessoas Tipo Não tem como pegar E tem nenhum Tipo, é É mil pessoas Não dá pra você ser Normal... Normalmente, né Mano, agora eu entendi O porquê não... Porquê não... Não pode deixar sem Porque só cabe seis Num servidor, né Olha o... Olha o lag que tem aqui Tipo, sei lá Se você cai O servidor demora dois Você demora uns quinze minutos Tá... 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 Tem a animação de morte O travamento é horrível, velho Olha isso Mano Mano Que que é isso? Velho Mano Aqui não tem Aqui não tem nem relógio direito Pra falar a verdade De tanta Mano Quem é que tá com a chave aqui, mano? Porque até agora eu não sei Porque ninguém abre a porta aqui A gente vai ficar por aqui pra sempre Mano Demora Quantos anos pra abrir uma porta? Quinto Ah, entendi a resposta Mano Mano Não tem pessoa pra tudo Que é canto aqui, velho Ah, ninguém pegou a chave ainda Sabia? Acho que eles estão Eu acho que eles estão Eu acho que eles estão de mim Sim Uns co-presos aí Mano Não tem mais nada pra fazer Olha isso, velho Olha isso, mano Tem até pessoa na tubulação aqui, velho Mano Tem pessoa pra tudo que é canto Eu acho, hein Até hoje eu não me pergunto Quando que Por que o cara Mano, eu queria Por que tem gente Querendo ficar preso aqui? Qual que é a noção disso? Pra que fazer isso, velho? Não Não, sendo que Aqui, ó Você faz assim, ó Edense, tio Dizem que aqui Que nem CC LAP Até conseguir entrar, ó Dizem que assim, ó Ó, a câmera vai ficar Juntando e aproximando Eu acho que deu bug no serve, hein Nossa O Pig saiu Deu bug Agora não tem mais Como ele sair daqui Aqui, ó Nossa Não acredito Nossa O Pig saiu O que é isso, mano? Tem um cara chamado Coronavírus Olha Lindo Jesus Mano, é uma Montoeira Que Jesus Cristo Não dá nem Tá fazendo Mano, quer saber, ó Olha aqui Eu até pulo aqui, ó Demora dois anos Pra processar Galera Eu vou entrar de novo No server Porque não tem o Pig Sério Deu bug no server Galera Eu já volto Tere Será que Deixa eu descer Não larga a dancinha Não Demora pra processar Não, não demora Eu já volto Voltei, galera Jesus Finalmente Dizem que Vamos escapar A pessoa não vai escapar Não, é Olha lá Um Ah, um Vai sair Olha, galera Vai, galera Vamos sair daqui Vem Eu vou embora Falou Falou Mis amigos Cara É tão bugado Assim Será A porta Já tava Aberta Vem Até aqui Tem todas as skins Já nem preciso mais comprar Olha Olha isso Mano Quanta pessoa Ainda tem Nesse lugar Dez minutos Aí paradão Meu Deus Que isso Caramba Quanta pessoa Meu Deus Quanta pessoa Mas aí vai morrer Certeza Galera Quando todo mundo Quando todo mundo Fugir Eu volto com vocês Mas então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima Falou Vamos ver No próximo vídeo Tchau, tchau